Música Benilz Fulia 2019, compartilhe sua alegria. Ives Sangalo acabou de passar aqui no Circuito Barra Ondina, fervendo geral. E agora aqui no nosso estúdio, estou com o secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Villasboas. Tudo bom, secretária? Tudo bom, boa noite a todos os internautas ligados aí no Benilz. Terceiro dia de carnaval, já dá para avaliar aí esses três primeiros dias de festa, né? É festa, mas para a gente é trabalho. Nós temos uma retaguarda muito grande sendo mantida. Já atendemos centenas de pessoas, várias delas com lesões, traumas de face, traumas de mão. Houve uma redução expressiva do número de acidentes por arma de fogo e arma branca, mas em compensação aumentou muito o trauma de face, né? Trauma de dente e fratura de ossos da mão de pessoas dando murro uma nas outras. Isso é lamentável. Nós queremos apelar para que as pessoas venham para o carnaval em busca de paz e alegria. Já tem como mensurar em questão de números, quantidade desses casos? O número de agressões por arma de fogo e arma branca em relação ao 2018 está inalterado, começo do carnaval ainda, mas o número de lesões de face aumentou. Secretário, uma das polêmicas que estamos acompanhando aí na imprensa é que há uma declaração do governador Rui Costa de ser a favor da diminuição dos dias de festa, né? A gente começa desde a semana passada de festa, desde sexta-feira. O senhor concorda com isso até para esses casos? Isso diminuiria? Como é que o senhor avalia? Concorda com a opinião do governador? Concordo integralmente. Acho que a gente não pode perder a medida entre o trabalho e a festa. Quando você tem festa demais, você começa a ter problemas sérios no trabalho, porque o Estado não vive apenas do turismo gerado pelo carnaval. É uma festa muito bacana, traz turistas, traz pessoas de fora, mas ela impacta fortemente o funcionamento de todo o mecanismo do Estado. Então é preciso que nós tenhamos compactado o período do carnaval para que nós possamos conseguir fazer e manter o Estado funcionando. Se você tem carnaval durante 15 dias, você tem outros 10 dias, além dos habituais 5, em que as pessoas vão chegar tarde no trabalho, vão estar cansadas, não vão produzir o suficiente. Isso vai trazer, de qualquer forma, um reflexo sobre a economia do Estado. Inclusive, na semana passada, o Benício fez uma matéria em que uma paciente fez uma reclamação de que a cirurgia dela foi cancelada e deram um aviso para ela. Ela já estava internada, ela teve que ter alta, justamente porque o hospital estava se programando para receber os foliões que teriam esses casos aí. É como o senhor está falando, mexe com toda a estrutura do Estado. Agora eu te pergunto, isso é normal, isso é comum, de você cancelar cirurgias já previstas por causa da demanda do carnaval? Na verdade, todos os anos, não é que nós cancelamos as cirurgias, nós não marcamos. O que houve com essa paciente foi um equívoco por parte do médico responsável, que suspendeu a cirurgia, o que é um absurdo, ainda mais com a paciente internada. Todos os anos, nós nos preparamos para criar um colchão para absorver o excesso de demanda que ocorre no período de carnaval. A gente tem que lembrar que o período de carnaval também é um período que aumenta de forma significativa a falta, o absenteísmo dos funcionários ao trabalho. E isso se reflete nos hospitais também, e por isso nós temos a equipe da auditoria, da corrigidoria, da secretaria, fazendo blitz em todos os hospitais, anotando as escalas de trabalho, vendo quem faltou. E quem faltou o trabalho nesse período vai ser objeto de um processo administrativo. Secretário, outra demanda grande da secretaria é a questão da regulação. Recentemente vocês pontuaram que diminuíram em mil pessoas a fila da regulação. A gente recebeu uma denúncia do deputado Alan Sanches, na verdade ele fez um comentário, porque denúncia você tem que comprovar, mas ele fez um comentário de que esse número, na verdade, foi manipulado, de que a secretaria manipula esse número para que viesse esse número fechado de mil pessoas na fila da regulação. O que o senhor acha sobre esse comentário dele? O deputado Alan Sanches, como sempre, está sempre desinformado. Ele não procura a secretaria para poder obter informações e é sempre na base do ouvir dizer. Então, eu lamento que ele, como deputado, se posicione dessa forma. Os números da regulação estão disponíveis para qualquer pessoa acessar, inclusive online. E o que nós temos feito, na verdade, é colocar a rede para funcionar como ela deve funcionar. Apertando os hospitais, apertando as UPAs para colocarem os pacientes na regulação de forma adequada. Aumentamos significativamente o número de leitos hospitalares, aumentamos o giro leito, diminuindo o tempo de internação. E, com isso, nós conseguimos reduzir de 2.200 para menos de 1.000 pacientes na regulação, sendo que nós rodamos todos os dias entre 600 e 700 pacientes. Quando nós baixarmos inferior a 600, nós estaremos regulando 100% dos pacientes em 24 horas. Agora, as policlínicas que foram inauguradas pelo governador de Costa, vieram justamente para que esse número de pessoas fosse muito maior na questão da diminuição. Elas estão realmente fazendo esse papel? Não já deveria ter tido um resultado maior? Não, as policlínicas, elas são 8 ainda em funcionamento. Nós iremos inaugurar mais 11 agora até o mês de junho, em todas as regiões do Estado. Um total de 24. Então, quando essas 19 estiverem funcionando, a gente vai conseguir enxergar uma redução de médio prazo no número de pacientes indo para os hospitais. Mas o que a gente já vê hoje, no interior inteiro, é o reflexo dos hospitais novos que nós abrimos. Se você for para a Seabra, na Chapada Diamantina, nós zeramos a fila de espera de cirurgias ortopédicas. As cirurgias eletivas hoje já não existem mais, todos os pacientes foram operados. A mesma coisa está acontecendo na região sul, com o Hospital da Costa do Cacau, que não tem mais fila de espera de ortopedia. Nós esperamos que essa se torne cada vez mais uma realidade para todo o Estado. Estamos ampliando Barreiras, Irecê, Porto Seguro, Alagoinhas, Ribeira do Pombal e Feira de Santana. Se agradaram falar um pouquinho de política, não tem como deixar de falar, porque o seu nome passou a ser cotado também como opção para a sucessão do governador Rui Costa. Resumindo, o senhor realmente tem essa vontade? Já pensou sobre isso? O governador já conversou com o senhor? Eu fico muito lisonjeado quando o meu nome é pensado para ser candidato a qualquer tipo de cargo eletivo, mas eu não tenho vocação para esse tipo de disputa. Eu estou focado em trabalhar para a Secretaria de Saúde. Nós temos muito trabalho ainda para fazer ao longo desses próximos quatro anos. E se depender da minha vontade pessoal, eu vou estar junto com o governador Rui Costa até o final do mandato dele. E em relação à prefeitura de Salvador, o governo está mais para frente, mas em relação à prefeitura, que já é o ano que vem, isso poderia ser uma opção? Mesmo prefeitura, qualquer cargo eletivo, eu não tenho pretensão eletiva. Eu nunca me programei na minha vida para esse tipo de função. Tem muitas pessoas aí, muitos profissionais da política que estão aí há anos lutando. Já tem, que eu tenha visto, mais de dez candidatos. Eu acho que essa não é a minha praia. E se candidata a algum partido, se filiar a algum partido, o senhor também pensa? Tem algo que tem mais a ver com a sua ideologia política? Não, eu não sou filiado a partido, eu não sou político e eu não tenho pretensão de enveredar por essa carreira. Secretário, obrigada pela sua entrevista aqui, essa passagem pelo Benilz. Um bom carnaval, espero que até o final do carnaval esteja tudo na paz. Um bom carnaval a todos, muita tranquilidade, muito juízo. Vamos se divertir e recuperar as energias para enfrentar o ano que vem pela frente. Benilz Fulia 2019, compartilhe essa alegria.